As jaquetas, moletons e capuzes não estão sendo suficientes para os estudantes de Patos de Minas, que precisam se agasalhar com cobertores para tolerar a chegada do frio. Está frio demais, senhor. Você está a dor de sair de casa e o vento frio já lá na casa, eu não aguentei não, tive que trazer coberta. A gente teve até que vir todo mundo de coberta, todo mundo levou coberta até para o recreio, e está bem frio e o sol está só de enfeite. Para a Nicolina, a situação é ainda mais complicada. Ela mora na roça e precisa acordar mais cedo para se arrumar e ir para a escola. Para resistir ao frio, ela está usando cinco blusas. Sim, porque se a gente ficar sem a blusa, a gente morre de frio. Devido às baixas temperaturas, nós da direção liberamos os alunos a trazer cobertas e cobertores para uso individual, para tentar amenizar as baixas temperaturas. Carmela é a supervisora da Escola Municipal Prefeito Jacques Corrêa da Costa e explica que as baixas temperaturas estão prejudicando o aprendizado dos alunos. O frio está interferindo tanto que eles têm baixa concentração e a dificuldade de copiar, porque eles têm reclamado que as mãos ficam muito geladas para estar copiando do quadro também. Na hora de copiar, não tem como copiar porque a mão está congelando, é horrível. A solução encontrada pelas escolas foi realizar uma campanha para arrecadar e doar a gasalho para os estudantes enfrentarem o frio. Nossa escola está fazendo campanha de agasalho, recolhendo cobertores, roupas de frio, meias, luvas, gorros e calçados. Porque nós temos uma realidade aqui que até alguns alunos não possuem calçados fechados para enfrentar as baixas temperaturas. Na Escola Municipal Professora Aristides Memória, uma campanha também está sendo realizada para arrecadar agasalhos. A gente teve alguns casos de alguns alunos que vieram de cobertor, sim. Vários desses alunos não tinham um agasalho adequado para estar vindo para a escola ou não tinha de forma alguma. Aí a única alternativa era realmente de fato vir de cobertor. Camila e Ana se beneficiaram com as doações de agasalhos. Eu cheguei com muito frio, aí eles me dão blusa de frio, dênis, meia, toca. Aí eu estou feliz que agora eu estou quentinha. A diretora me deu blusa de frio, a toca, meia, blusa de frio. A gente está fazendo uma campanha para conseguir arrecadar blusa de frio, sapato, meia, toca, luva. Tudo é muito bem-vindo. Lembrando que a gente tem crianças aqui desde a idade de 4 anos até os 15 anos. Então toda a idade, quem quiser contribuir, toda a idade é bem-vinda. Para colaborar, basta levar agasalhos até a escola Caique, que fica situada na rua Pariço Ferreira Filho, número 644, bairro Jardim Esperança. Bem como na escola municipal Prefeito Jacos Corrêa da Costa. Nós estamos recolhendo as doações aqui na sede da escola mesmo, na rua São Geraldo, meia, um, aqui no bairro Lagoinha.